O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira que os cidadãos americanos deixem imediatamente a Ucrânia diante de uma possível invasão russa. Em entrevista à NBC News, Biden afirmou que os cidadãos americanos devem sair agora. Depois alertou, estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. O democrata reiterou que, em hipótese alguma, enviaria tropas para a Ucrânia, mesmo para resgatar americanos em caso de invasão russa. A tensão entre Washington e Moscou está no nível mais alto desde a Guerra Fria. Líderes ocidentais recorreram à diplomacia para aliviar a situação, mas os comentários de Biden, assim como os do Departamento de Estado, que também renovou sua advertência aos cidadãos americanos, podem elevar novamente a tensão.